Bom, boa noite. Eu demorei para entrar, porque agora esse foi o link que eu tinha criado no começo da semana, como tinha sido pedido para nossas aulas. E hoje foi liberado o calendário das aulas ao vivo, onde é um outro link que vai ser feito nas nossas aulas futuras. Por isso que eu atrasei um pouquinho, porque eu estava com os dois links abertos que eu não sabia em qual link você iria entrar. Gente, você é de concurso? De farmácia? Sim, eu sou do curso de farmácia. Farmácia? Você sabe qual semestre? Eu estou no segundo, eu tranquei semestre passado, porque eu tive BBB, aí eu voltei agora. Entendi. A sua turma já fez analítica semestre passado? Fez. Ah, entendi. Entendi. Então, sei o que vai fazer com as outras turmas. Bem provável. Oi? Porque me disseram que ia ter a farmácia e a agronomia aqui junto hoje. Não sei por que não entraram, mas bem provável que é você que é da farmácia, que está meio perdida aí no semestre, que vai fazer junto com eles, então. Sim. É. Bom, mas... Só tem eu, né? É. Hã? Só tem eu, por enquanto. Por enquanto. Na pauta, ainda você não está na minha pauta. Eu acabei de conferir. Tem que ver o porquê que você não está na pauta. Essa disciplina. Na verdade, é que eu estou com um problema no meu portal, que a minha bolsa ainda não foi deferida. Aí, eu não estou conseguindo acessar. É a coordenadora que está me passando o link das aulas. Ah, então tá. Então, é por isso. Porque deve liberar, então, logo para ter acesso a tudo. Sim. Mas, então, no portal, vai ter você. E tem mais até... Agora que eu acabei de olhar, tinha-se mais dois alunos. Acredito-se que vai vir, entrar mais, né? Pelo que eu andei conversando com os coordenadores. Tem mais alunos aí para fazer essa disciplina. Então, aqui são pessoas que, assim como você, está se dependendo de ajuste de horário, de alguma coisa, e por algum motivo não entraram na aula hoje. Não sei direito por quê. Mas, vamos começar a aula. A aula, como sempre, está sendo gravada. Então, depois, quem perdeu, assiste, né? É semestre passado que você estava de licença, então, você não acompanhou todas essas aulas remotas, não, né? De como está funcionando. Não, eu sou nova. Eu tive que vitalizar. Então, tá. Mas você já teve a nossa semana, já te explicaram como funciona, tudo certinho? Sim. Ah, então tá. Não é tão muito difícil, é tranquilo. É a partir, acho que, de semana que vem, já foi liberado, lá no AVA, um calendário, onde os links, na verdade, vão ser por lá. Então, tem que ver certinho para você ter acesso ao AVA, senão você não vai conseguir assistir essas aulas, tá? Tá. A conversa com a Aline, que é a coordenadora, né? para resolver isso e esperar na mesma melhor forma possível. Mas, como sempre, as aulas vão estar gravadas. Qualquer coisa, você depois recupera, não tem grandes problemas. Tá. Eu só vou deixar meu áudio desligado, porque eu tenho um bebezinho aqui, ele pode te atrapalhar. Fica tranquilo, mas a hora que você quiser abrir para falar, fique à vontade. Tá. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, tem a disciplina e a gente explica um pouquinho melhor, mais fácil. Bom, então... Ai, mãe, a internet parou? Oi? Eu... Aí, pronto. Eu achei que a minha internet tinha parado. Não, tô escutando. Então, a gente vai ter a disciplina de química analítica, tá? É uma disciplina que ela vai ser base para outras disciplinas, tá? Principalmente para você que está na farmácia, aí, para a parte de análises clínicas, ela é extremamente importante, tá? E depois ainda vai ter a análise instrumental. Então, ela é a base de tudo isso. Então, ela é um ramo dentro da farmácia, que é bastante... Na farmácia, a gente segue alguns ramos, né? Essa parte de análises clínicas acaba usando bastante essa parte analítica e, em seguida, na parte de análise instrumental, que vai ter aí no decorrer do curso. Eu estou deixando aqui meu e-mail e meu WhatsApp para contato. Normalmente, eu não sou de passar o WhatsApp, assim, senão a gente acaba não tendo um pouco de vida, né? Mas, devido a essa quarentena, eu estou passando meu WhatsApp. Então, qualquer coisa, você pode me mandar mensagem, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, o que for, pode me mandar um WhatsApp, que eu vou tentar te ajudar a fazer o melhor possível. A gente sabe que essas aulas virtuais é meio complicado, às vezes. Às vezes, ainda mais a disciplina que tem bastante cálculo. Então, às vezes, eu explicar aqui, às vezes, não é tão fácil. E, na hora que você for fazer exercício, talvez surjam dúvidas, o que é normal. E não adianta você me mandar um e-mail, que, às vezes, eu vou demorar e a coisa não vai andar. Então, manda um WhatsApp, não tem problema. Como eu falei, a disciplina tem bastante cálculo. Então, está fazendo os exercícios. Tem dúvida? Tira uma foto ali de onde você estiver parado, me manda e fala, Prô, me ajuda aqui. Eu não sei o que eu faço agora nesse exercício. Eu vou abrir a tua foto, ver onde você está, onde você está no exercício ali, e vou te explicar como é que faz. E aí, é muito mais fácil do que mandar um e-mail, né? Porque eu consigo te mandar um áudio explicando da mesma forma que a gente estivesse numa sala de aula e você me chamasse na carteira. Então, eu deixo meu WhatsApp, eu peço até que você anote. Se possível, já anotar e me mandar um oi para eu salvar seu contato, vai ser melhor. Como você não está numa turma totalmente, né? Assim, qualquer recado, qualquer mudança, materiais, eu posso te mandar via WhatsApp, o que fica muito mais fácil. Então, anota aí e a gente vai conversando por lá, que eu acho que é mais fácil. Anotei. É. Então, tá bom. Depois você me manda só um oi no WhatsApp, seu nome, que daí eu já estava lá. Provavelmente eu vou te enviar mensagem para pedir as avaliações formativas. Porque, como eu não tenho o acesso ao portal, então fica difícil. Tá? Tranquilo. Vou te passar em tudo que eu tiver para passar no Ava. Eu te mando no WhatsApp. Então, me manda um oi lá que eu já encaminho tudo. Tá bom. Eu sou formada em Química. Já sou formada há nove anos. Fiz mestrada em seguida. E minha área oficialmente é Analítica. Minha área de Pesquisa, Analítica e Análise Instrumental. Mas eu sou apaixonada por outras áreas, principalmente a parte de Orgânica. Então, é as áreas que normalmente eu dou aula, que é a parte de Química geral, Analítica, Análise Instrumental e toda essa área. E Orgânica, Bioquímica, Química e Farmacêutica. Então, são essas duas áreas. Eu normalmente dou bastante aula na farmácia. Então, é bem comum você ter mais de uma aula comigo durante a faculdade. E aí eu espero poder sempre ajudar. Já estou na NOPAR há seis anos. Vai completar agora seis anos em outubro. Então, eu já vi todas as mudanças aí nos últimos tempos. Qualquer dúvida também da instituição, qualquer coisa que eu puder ajudar, você pode me mandar mensagem. Sem problema nenhum. Nenhum, tá? Estou bem aberto no que puder ajudar. E com relação... Muito obrigada, Fala. Imagina. Com relação à Química Analítica, tá? Na verdade, a gente vai ver que a Química Analítica, a gente divide em duas grandes partes, tá? Que é a parte qualitativa e a parte quantitativa, tá? Primeiramente, vamos entender o que seria essa Química Analítica, tá? Na verdade, a Química, como geral, a gente divide entre quatro grandes pilares. Orgânica, analítica, físico-química e inorgânica, tá? A analítica, que é o nosso interesse, que é quando eu quero identificar o que eu tenho e o quanto eu tenho dentro de uma amostra, dentro de um reagente, o que eu tiver de interesse, né? Então, eu divido... Essa é a grande papel da analítica, que é analisar o que eu tenho. E aí, a gente separa aqui em duas partes, né? A qualitativa, que eu vou só identificar o que eu tenho ali dentro. Então, se eu te der um líquido transparente, você vai ter reações específicas aonde você vai saber que tipo de compostos eu tenho ali dentro, que tipo de metais e assim por diante. Eu tenho algumas reações aqui específicas para isso. E temos a parte quantitativa, que, como o próprio nome diz, são os métodos que vai dizer a nossa quantidade daquela substância. Então, um método normalmente anda junto com o outro, né? Se a gente já sabe o que a gente tem lá dentro, a gente já estava pulando uma parte, né? A gente só vai para a parte quantitativa, mas se eu não tiver nada, eu consigo saber o que eu tenho e em qual quantidade que eu tenho, né? E aí, dentro da parte quantitativa, a gente vai separar em dois grandes grupos, que são os métodos químicos e os métodos fisico-químicos ou instrumentais. Os métodos químicos, que é o que a gente chama de métodos clássicos também, foram os primeiros a surgirem, né? Desde que a química virou química, já existe eles, né? Que normalmente são métodos em via úmida, aonde a gente vai ver esses dois métodos que nós temos. Temos análise gravimétrica e análise titulométrica, ou seja, a gravimetria e as titulações. Nesses dois métodos que nós temos, são reações relativamente clássicas e fáceis de serem feitas, tá? E com a grande vantagem que a gente não precisa de muitos equipamentos. Qualquer laboratório consegue fazer essas reações. Então, é muito fácil de fazer. Qualquer laboratório mais simples que for, a gente consegue fazer. Já os métodos instrumentais, como o próprio nome diz, eu preciso de um instrumento. E, normalmente, esses instrumentos são equipamentos, e, normalmente, equipamentos extremamente caros, né? Sim, tem baratos, mas aí tem equipamentos de um milhão, dois milhões aí, tranquilamente, nesses métodos instrumentais. Nesses métodos instrumentais, não vai ser visto nessa disciplina. Nós vamos ver eles lá em análise instrumental, né? Então, querendo ou não, a gente vai ver nessa disciplina parte de um pouco de qualitativa e metade da química quantitativa. Os métodos instrumentais já entram em algo mais específico, tá ok? Kathleen, tudo bom? Boa noite. Você que entrou agora, seja bem-vinda. Meu nome é Priscila e vou estar com vocês em química analítica. Que curso você é? Você é de agronomia ou de farmácia? Eu sou de farmácia. Eu sou de farmácia. Farmácia também? Então, ótimo. A dúvida de farmácia, porque o curso, essa disciplina vai ser misturada junto com a farmácia e agronomia, tá? Então, por isso que eu perguntei. Comecei agora explicando. Eu só vou voltar aqui para você notar meu e-mail e meu WhatsApp. Qualquer coisa que você precisar, tiver dúvida, quiser conversar sobre qualquer coisa, eu estou disponível nas dois e-mails aí e que é mais fácil, às vezes, né? O WhatsApp acaba sendo mais fácil essa comunicação entre a gente. Tá bom, obrigada. Nada. Então, vamos voltar lá. Então, é isso, basicamente, a gente vai ver a disciplina. Ela tem bastante conta. Na verdade, sim. O primeiro bimestre, basicamente, é só conta, tá? Enquanto que o segundo bimestre, ele é só teoria, basicamente. Então, tem para todos os gostos, tá? Eu sei que a grande maioria não é muito das contas, mas a gente consegue passar por isso. Até porque é por isso também que eu disponibilizo o WhatsApp, porque eu acho que na hora que vocês estiverem fazendo essas contas, sempre vai surgir uma dúvida ou outra. Já dou essa disciplina aqui há seis anos. Então, eu... Então, eu... Só não manda entre onze horas da noite e até as oito horas da noite. Da manhã, talvez eu não vou responder na hora, né? Pode mandar. Oi? Eu não sei se foi a minha internet ou a sua, mas cortou tudo o que você falou. Da onde até onde? Quando você começou a falar, é... Para não mandar a mensagem. Que horário? Ah! Não, eu só estou falando para não mandar a mensagem de madrugada, porque eu não vou responder. Só por isso. Tá. Né? Mas, o resto do dia, pode mandar que normalmente eu respondo a hora que for e sem problema nenhum. A gente está tudo meio que de quarentena, então, o celular fica na mão quase que o dia inteiro, né? Eu só não estou com o celular enquanto eu estou dando aula. Do resto, a gente já responde de forma rápida. E toda essa nossa matéria tem um livro no portal, tá? Esse livro já está lá no portal disponibilizado, ele já está lá. É um livro que é recorrente de alguns anos, que eu já utilizo ele, que é o livro básico, tá? Tem bastante assuntos. Então, como eu disse, a primeira parte, ela é muito mais conta, a segunda parte, a gente entra na parte mais teórica, aonde a gente vai ver esse início aqui, que é o princípio, a base da química na lítio, para a gente entender um pouco melhor de como ela funciona. Aí, sim, a gente entra nos cálculos de concentração, tá? Vocês devem ter tido química geral? Eu acho que não deve ter sido comigo, ou foi comigo? Acho que não foi. Eu tive com a Alissana. Ah. Então, vocês devem ter visto um pouco sobre cálculo de concentração, concentração comum, concentração molar, tudo mais porcentagem. Nós vamos precisar bastante disso, nós vamos rever isso bastante, tá? Para lembrar, que a gente sabe que acaba esquecendo. Então, que é essa parte aqui, sessão 1.3. Depois, a gente entra em tratamento de dados estatísticos, que a gente acaba não aprofundando tanto também, na condições. Equilíbrio químico, que aí, sim, a gente vai ver bastante cálculo. E aí, a gente entra mais na parte teórica que eu falei, que é a análise gravimétrica e as volumetrias, as quatro tipos de volumetria. Então, o conteúdo, ele é grande, querendo ou não, mas é um conteúdo que você conseguindo pegar desde o primeiro dia, é um conteúdo que consegue fluir. O grande problema dessa disciplina é quando a gente não pega desde o começo. Porque o que eu vou começar a falar hoje, bem provável, eu vou continuar falando o semestre inteiro. Então, querendo ou não, é uma disciplina que ela é somatória. Então, não adianta falar que, ah, pois eu vejo e tudo mais, que fica meio complexo dar certo isso, tá? Falo isso já por experiência aí. Se eu tô na Lopar há seis anos, eu já devo ter dado essa disciplina no mínimo umas 20 vezes, tá? Eu dou aula aqui na Lopar do Pisa e dou na Lopar do Arapongas. Então, por vários semestres, eu dei essa disciplina concomitantemente nos dois locais. Então, posso dizer aí que em torno de umas 20 vezes eu já dei essa disciplina. E dessas 20 vezes, a gente vê bem alunos que no começo não levaram muito a sério e aí, para recuperar isso, acaba patinando um pouco no decorrer de semestre. A gente tem que voltar do começo para daí entender a matéria. E aí fica um pouco mais complexo. Então, por isso que eu sempre peço para que vocês não acumulem dúvidas. E o que eu comecei a colocar em prática aí no decorrer do tempo que eu achei que funcionou muito. Toda aula tem uma lista de exercícios para ser feita. Não são muitos exercícios toda semana, né? Porque isso também fica inviável para vocês fazerem. Normalmente, são dois, três exercícios ali. Vai depender do tipo de exercício e de quanto você está com a disciplina. Mas essas listas de exercícios, vocês sempre devem me entregar até o começo da próxima aula. Então, por exemplo, vamos ter aula hoje, vai ter uma lista de exercícios. Vocês vão ter até as 19 horas da próxima sexta-feira para me enviar essas respostas. E aí, para vocês me enviarem essas respostas, aí eu deixo à vontade. Pode me enviar por e-mail, pode me enviar via WhatsApp, sem problema nenhum. Eu só peço que terão as notas das avaliações formativas. Eu vou somar todas essas listas de exercícios e vai ter a nossa pontuação. Então, é algo que tem feito muito efeito nessa nossa disciplina. E o que eu peço? É claro que cada vez que vocês me mandarem a lista de exercícios, eu vou ver se vocês fizeram, mas eu não vou conseguir corrigir a lista de exercícios. Eu sempre vou corrigir na aula seguinte. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me mandando mensagem. Eu só queria que não copiassem um do outro, porque para vocês tentarem realmente fazer. A gente sabe que com esse modelo online as provas tendem a ser online. Pelo semestre passado, nós vimos que teve vários alunos que colaram. Isso a gente vê, porque a gente sabe quanto tempo cada um fez a prova, quanto tempo ficou em cada questão e tudo mais. E a gente sabe da inviabilidade. Teve aluno que fez a prova de 10 questões, fez em um minuto e vinte. É impossível. A pessoa não consegue nem ler as questões. Então, mas a pessoa acaba passando, devido à situação que nós estamos aqui, não tem como refutar isso, falar que a pessoa colou e tudo mais. Mas também a gente sabe que o mercado de trabalho está aí para isso e que ele vai selecionar os melhores profissionais. Então, se vocês estão fazendo a faculdade, é para fazer da melhor forma possível e, consequentemente, ter o melhor aproveitamento para que no futuro tenha os melhores empregos também. Aqui tem o cronograma da nossa disciplina. Então, nós temos bastante aula teórica, principalmente nesse começo aqui. Eu deixei todo o primeiro trimestre em teoria. E as três práticas que nós temos ficou lá para o final. para essa disciplina. Se eu não me engano, a gente já tem práticas gravadas, está em laboratório. Não fui eu que gravei, mas já o semestre passado eu usei essas gravações. Então, é bem provável que a gente vá conseguir finalizar toda essa disciplina com essas práticas gravadas. A gente sabe que não é a mesma coisa do que ir para um laboratório e realmente fazer, só que, infelizmente, a situação que a quarentena está essa pandemia, a gente não consegue ainda de forma segura voltar à instituição. Que por mais que a nossa turma seja pequena, mas tem toda uma logística por trás de pessoal que trabalha nos laboratórios e vocês que podem... Então, por isso que até enquanto os governantes não liberarem a volta, infelizmente, também, a gente não pode infringir essa lei e esses decretos e voltar para a universidade. Porém, eu deixei elas aqui no final, até porque eu acho que uma vez veio na teoria, na hora de chegar na prática. fica mais fácil de entender e porque, quem sabe, não seja atualizada a volta e a gente consiga fazer essas práticas no laboratório. Então, foi por isso que eu deixei elas no final. Então, nós temos aqui o começo da nossa disciplina, da aula de hoje, então, dia 28, depois 4 de novembro e assim nós vamos no decorrer do mês de setembro, perdão, e começo de outubro para que no dia 9 de outubro, na sexta-feira, ocorra a nossa prova. Como eu falei, a tendência é que ocorra do mesmo estilo do semestre passado, porém, novidades que a gente ainda não sabe, tá? Então, vamos aguardar aí o que vai vir para essas provas. Na semana aqui do dia 12 de outubro ao dia 16, foi colocado para a instituição uma semana acadêmica, aonde essa semana acadêmica ela vai ocorrer diversas palestras e encontros sobre o curso e assim por diante, tá? Então, naquela sexta-feira seguinte da prova nós não temos aula e voltamos aqui para mais três aulas teóricas e assim nós finalizamos o semestre com as três últimas práticas. Tendo a nossa última prova final, dia 4 de dezembro, uma sexta-feira e aí finaliza o semestre. Temos aqui segunda chamada e exame dia 8 do 12 e 11 do 12. Lembrando que segunda chamada e exame a prova ela é cumulativa, então vai cair a matéria do semestre inteiro, então ainda mais agora de quarentena eu peço que não deixem de fazer as provas, tá? Acaba ficando mais fácil e menos matérias. A primeira prova tem pontuação de mil enquanto a segunda prova, avaliação oficial dois, tem peso de quatro mil pontos, somando os cinco mil pontos que vocês terão de avaliação oficial. Nossa disciplina, ela é considerada uma disciplina de nível dois, então há necessidade de dois mil e quinhentos pontos de prova para passar, tá? então tem que dar uma estudadinha, tem que dar metade das provas, mas mesmo assim ainda é tranquilo. Se vocês forem fazendo todas as listas de exercício que eu passo na semana e realmente fazendo, tirando dúvidas, não deixando acumular, vocês vão ver que a prova é a junção de todas essas listas de exercício, então fica muito fácil daí fazer a prova, tá? Mas, como eu disse, é uma disciplina que é como se fosse uma escadinha e vocês vão crescendo nela, tá? Uma coisa muito importante que eu preciso de vocês é que tenham calculadora. Eu sugiro essa, tá? Que é uma calculadora científica que eu preciso de alguns botões específicos, por exemplo, log, raiz, parênteses, tudo isso a gente vai precisar, eu recomendo esse modelo, é uma calculadora que se acha não da marca Cássio, mas de marcas paralelas, aí é 20, 25 reais. até tem na internet como você usar a calculadora científica de modo online, porém, não é a mesma coisa, tá? Acaba normalmente dando mais trabalho. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisa na internet, ver como funciona e conseguirem usar a vacina na internet, tranquilo. se não, no camelódromo tem várias lojas. Eu falo no camelódromo porque as paralelas aí, essa na marca Cássio, que eu falei que custa entre 20 e 25 reais, uma original tá em torno de 90, né? Ah, mas a paralela quebra, não sei o que, não sei o que, lá. A minha, eu tenho ela desde 2008, faz 12 anos que ela anda comigo pra cima e pra baixo. Comprei ela no camelódromo, devo ter pagado 20, 25 reais. Usando ela, eu descobri que ela é uma similar, aí, me venderam até como original, mas depois eu consegui descobrir que ela não é original e nunca me deu problema. Então, é necessário, vocês vão acabar usando esse calculador em outras disciplinas, se é que já não usaram, se é que lá, em geral, vocês já não tiveram que comprar, mas eu sugiro que tem porque é algo que é pra sempre. Vai trocando a bateria e uma calculadora que vai durar por muito tempo. Então, eu preciso que vocês vão atrás dela. Tranquilo? Pra próxima semana, eu quero que vocês respondam a essas quatro perguntas. Isso aqui tá no portal, lá no Água. Pra quem ainda tá sem acesso, eu mando no e-mail de vocês. Só que, dessa vez, em vez de eu pegar isso na sexta-feira, eu precisava dela um pouco antes. Então, olhem a data aqui, ó, que vai ser no dia, às 19 horas do dia 2, que é na quarta-feira. Mas são coisas, são seis perguntinhas simples, na verdade, eu não quero que vocês pesquisem e nem saiam procurando qual que é a resposta dessas seis perguntas. Eu preciso saber o que que vocês sabem dessas seis perguntas. Porque isso aqui é a base da nossa disciplina. Se vocês, se eu souber que vocês sabem a base, eu posso avançar. agora, se vocês não lembrarem disso, de geral, eu não preciso procurar no caderno, eu preciso saber se vocês realmente lembram disso. Se vocês não lembrarem, a gente vai fazer bem detalhadamente, tá? Tem tempo para isso, pode ficar tranquilo. Então, eu só quero que vocês sejam honestos. se vocês não lembrarem, tá ótimo colocar não lembro, né? Alguma coisa ou outra, vocês, com certeza, que já ouviu falar na vida, alguma coisa, vocês devem lembrar disso daqui. Mas, o que não lembrar, tá tudo bem, tá tudo certo colocar não lembro. Eu só preciso da honestidade de vocês. Porque, senão, eu vou falar, então, vocês já sabem, vou passar aquilo como uma verdade que vocês já têm e aí que vai faltar aquele primeiro degrau para vocês começarem a disciplina, né? Então, se eu tiver esse degrau, beleza. Mas, se vocês não tiver, eu preciso construir essa base para a gente seguir na disciplina. Então, isso aqui já está lá no portal, tá? Mas, eu posso enviar para quem estiver sem acesso aí, me manda um lá antes que eu encaminho esses materiais. Tranquilo? E para a gente dar início à nossa disciplina, eu preparei aqui um material de uma introdução para a fórmica analítica. Acho que são 35 slides, não é muita coisa, eu não vou me prolongar tanto aqui na primeira semana de aula, como eu comentei, deve entrar mais alunos, mas a gente precisa ter esse início aqui, tá? Então, vamos fazer essa introdução entender e entender alguns critérios, tá? Primeira coisa, quando a gente fala em química analítica, a gente está falando em dados, né? Como eu comentei lá atrás, a química analítica, a gente separa, identificar o que nós temos e saber o quanto que nós temos dessa substância. E, na maioria das vezes, nós estamos interessados em dados confiáveis, porque a gente vai estar fazendo um laudo. Vocês duas aí que são futuras farmacêuticas, se vocês forem, por exemplo, para a parte de análises clínicas, chega lá um material onde você vai ter que testar e dar o laudo para a pessoa, tá? Se ela tem uma certa doença e concentração que está na o embograma dela e tudo mais disso, vocês precisam ter confiança nesses dados de vocês, saberem exatamente o que vocês estão falando. Que esses dados não forem confiáveis, como que, por exemplo, eu sou um paciente, eu vou pegar aqueles dados, levar para o médico e eu vou ter certeza que lá está certo, tá? então a gente precisa desse controle de qualidade, tá? E o que vai interferir nesses nossos dados para eles serem ou não confiáveis? São vários quesitos que vão estar aqui no meio. O principal que é o que a gente vai acabar estudando nessa disciplina, que é um método de análise, tá? Vamos lá, vamos supor que eu quero determinar é uma... uma... como que chama? Ah, lembrei, vamos supor que eu quero determinar o ureia na urina, tá? Deixa eu falar, vou dar a palavra na minha cabeça. Eu quero determinar o quanto de ureia tem na urina para saber se está numa quantidade normal ou não para esse paciente. para determinar o ureia, a gente tem vários métodos que podem ser aplicados. Posso determinar desde métodos clássicos, como uma titulação, até os métodos instrumentais que vocês vão ver lá em análise instrumental, certo? Então, selecionar o método. Ah, como que eu sei qual que é o melhor método? Primeiro quesito, é o método que você tiver no seu laboratório, tá? Porque não adianta ser o melhor método do mundo, mas você não ter ele, tá? Temos que ser realistas. Claro, o equipamento de um milhão de dólares é sensacional, ele vai fazer quase tudo sozinho, mas não é todos os lugares que tem, tá? E tem que ver a nossa concentração de interesse. Se eu quero uma concentração baixa, se eu sei que a ureia está lá em uma concentração alta, são vários fatores que vão estar envolvidos, e a gente vai falar no decorrer da aula de hoje, tá? Outro processo que nós temos é o processo de amostragem, tá? Como eu sei que eu peguei uma amostra de forma correta, essa amostra ela tem que ser representativa, ou seja, quando a gente vai lá, por exemplo, tirar sangue, tá? Como é que eu sei que aquele sangue que eu vou pegar naquele tubinho está representando o sangue do corpo inteiro, tá? Isso tudo tem algumas teorias para comprovar isso, para isso também que existe o jejum, tá? Ah, jejum de tantas horas, mas para neutralizar, o nosso sangue e garantir que aquela amostra que está naquele tubinho seja representativo do nosso corpo inteiro, senão a gente teria que pegar o sangue por um todo e aí seria impossível, tá? Outro exemplo de amostragem, tá? Vocês também aqui no curso de farmácia têm a parte de alimentos, tá? Vamos supor que vocês estão no controle de qualidade de uma indústria alimentícia. Ah, está saindo um lote de um alimento ali, vocês vão ter que pegar uma certa quantidade desse lote, lá um, dois, três frascos e tudo mais para garantir que está representando todo aquele lote para você analisar e confirmar a saída, tá? E tem toda uma teoria por trás desta amostragem de forma representativa. O que a manutenção está aqui e o que ela tem a ver para a gente ter dados confiáveis? Se nós temos lá um equipamento que não está, não tem manutenção, ele não está funcionando de forma correta, ele vai dar dados errados. Por exemplo, tem uma balança que está descalibrada, tá? na hora eu preciso pegar uma grama de um composto, só que na hora eu coloco lá uma grama, a gente vê que tem uma coisa errada, ela está pesando errada, então a manutenção dos equipamentos é de extrema importância. Os registros dentro de um laboratório oficial, tudo deve ser registrado e seguindo e seguindo as normas. Então, a importância de anotar tudo, saber de onde que veio cada reagente, qual a marca, qual o lote, isso é de extrema importância. Isso em laboratório, vocês deveriam começar a fazer esse processo, tá? porque quando você está numa indústria, no controle de qualidade de uma indústria, você pega lá, por exemplo, o lote de saída de um determinado produto, tá? E se por acaso esse lote foi reprovado, você tem que descobrir qual que é o erro no processo de fabricação daquele produto. Então, você tem que olhar todos os registros para saber tudo o que foi para preparar aquele produto e aí descobrir qual dele que estava, por exemplo, contaminado e qual dele que contaminou todo o processo ali para fazer a troca daquele reagente, tá? A presença de erros, isso a gente vai discutir na aula de hoje também um pouco mais, porque erros a gente tem e é comum ter erros, porém tem como controlar outros erros. Então, deve-se tomar muito cuidado, deixa eu falar um pouco melhor. O preparo dessa amostra, se eu tenho lá uma amostra muito diluída, ou seja, a concentração do meu analito ali de interesse tá muito baixo. Vou tentar, por exemplo, fazer uma titulação e não dar certo. O que a gente pode fazer? Tentar concentrar esse analito, ou seja, evaporar a água ou o solvente de forma que o meu método consiga pegar a nossa amostra dentro desse preparo de amostra, tá? Outra coisa, se eu estou com uma amostra muito concentrada, pode ser que também não dê. A gente tem que fazer o quê? Diluir ela, acrescentar a água ali ou um outro solvente. Se vocês querem, por exemplo, determinar o princípio ativo de um fármaco, tá? Nem sempre esse princípio ativo do fármaco, que ele está ali na forma de cápsula, por exemplo, nem sempre ele é solúvel em água. Então, você vai tentar diluir ele em água para fazer análise e não consegue. Então, o que tem que ser feito? Pegar nesse fármaco, solver ele em um outro solvente, para que daí sim vocês consigam fazer análise. Então, esse preparo de amostra é de extrema importância. A instrumentação, que é garantir que todos os equipamentos estejam calibrados, isso vai incluir desde vidrarias até os instrumentos eletrônicos. então, se uma pipeta, um balão volumétrico, toda vidraria de laboratório está acalibrada e está também confiável. E o último que eu deixei aqui, que eu acho que é uma das partes mais importantes, que é a parte da equipe, das pessoas que estão fazendo essa nossa análise química. hoje em dia, para as indústrias, para os laboratórios, acaba sendo mais barato a contratação de técnicos do que de pessoas formadas, que o salário deles são menores, correto? Porém, tem aquela grande diferença. Vocês que estão se formando serão farmacêuticos aqui. E aí, vocês realmente têm que saber o que estão falando. O técnico, ele vai pegar o método que está ali e vai aplicar e pronto. Vocês, como farmacêuticos, têm que entender o porquê daquilo e entender o que está acontecendo. Essa é a grande diferença. Porque uma pessoa que é formada em técnico de laboratório, ele vai repetir o que estiver ali. Muitas vezes, ele tem mais prática de laboratório do que vocês. Porém, ele não sabe o porquê daquilo, o porquê daquele dado, se algo der errado no meio. Normalmente, eles não sabem resolver. E aí, que dá a diferença de vocês que estão fazendo na faculdade, estão estudando para que tenha esse diferencial. alguns pontos que são bem problemáticos na hora de fazer uma análise. Alguns eu já comentei. Então, coleta e preparação de amostra, tá? Como eu comentei, ela tem que ser representativa. representativa. Então, eu tenho, existe aí cálculos, não vou, não é o foco em nossa disciplina, a parte de amostragem, né? Mas, existe cálculos aí que diz quantas amostras vocês devem pegar, qual o tamanho dessa amostra. E isso vai depender, por exemplo, de uma indústria, de quantos produtos saem por lote, quanto tem cada produto, tudo isso vai influenciar. Então, não é algo assim tão simples. Mas, o que a gente tem que saber é que essa amostragem tem que ser representativa. Então, eu pegar um, dois frascos dos mil, por exemplo, que está saindo ali, tem que ser representativa. Tá? Vou dar um exemplo muito legal, que uma vez eu fui visitar, aquela indústria de óleo, tem aquela fábrica de óleo, saí aqui para Cambé, tá? Ali no pontilhão para Cambé, acho que já vocês devem ter passado ali, sentem o cheiro de óleo que tem ali. Ali chegam os caminhões de soja. A gente foi lá visitar uma vez e você sabe que os caminhões eles só podem tirar a soja do caminhão depois que essa soja for aprovada. Então, eles só, os responsáveis lá, sobem no caminhão em cima, tem uma plataforma. Você não simplesmente pega ali um copinho com soja de qualquer lugar do caminhão e leva para o laboratório para analisar. Tem todo um sistema de cinco a seis pontos que você vai pegar de soja dentro desse caminhão em várias alturas ali dentro também. Você vai pegar toda essa soja, coloca num pote maior, mistura e depois disso que você vai tirar, ou seja, você pegou de vários pontos do caminhão, certo? Dentro do caminhão, você homogenizou isso para depois pegar uma quantidade só e fazer análise. por quê? Eu posso ter ali dentro desse caminhão de forma errada colocado, por exemplo, no começo uma soja velha e no final do caminhão uma soja mais nova e aí se pegar ou a velha ou a nova vão dar propriedades diferentes, bem provável que terão valor de mercado diferente, certo? A produção de óleo e aí ficaria ou a empresa teria prejuízo ou a empresa iria lucrar em cima do produtor. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma média desse, por exemplo, dessa soja e ser justo para todo mundo, tá? Então, essa qualidade da amostragem é importante, controle de contaminação, a gente realmente pegar o que eu quero é não ter outra contaminação externa e o transporte para o laboratório. Se eu tenho uma amostra que ela é gelada, eu tenho que tomar cuidado para, ao levar para o laboratório, manter ela gelada e, assim, não degradar essa amostra. Outro ponto crítico que a gente tem que é o método de análise, como eu já comentei. Então, alguns atributos essenciais para esse método de análise, eu vou entrar no decorrer da aula de hoje o que é cada um deles, eu tenho o processo de exatidão, precisão, especificidade e sensibilidade para escolher no método, além do fato de ele ser rápido, prático e econômico, isso é muito importante quando a gente fala em grandes indústrias, em comércio, a parte econômica é importantíssima porque, querendo ou não, o mundo gira de forma econômica, todas as empresas elas precisam que tudo seja muito rápido e, economicamente, viável. Se você ficar numa empresa e falar eu preciso fazer uma análise cara e que não vai ter muitos resultados, você com certeza vai ser negado, tá? Então, eu preciso aqui dos, esses procedimentos de verificação para que seja um método realmente bom, tá? Muitas vezes a gente acaba pegando métodos menos precisos, só que sejam mais rápidos, mais práticos e econômicos. Vamos supor lá, eu quero analisar alguma coisa, está numa concentração lá, por exemplo, de 5%. Vamos colocar, por exemplo, eu quero analisar ácido acético no vinagre, que normalmente já está ali na faixa dos 4%, tá? Eu não preciso de um método que vai pegar micrograma por metro cúbico, não precisa, porque é um método mais sensível, normalmente eu estou falando de um método mais caro, tá? E aí, não vale a pena, se eu tenho em altas concentrações, vou pegar métodos mais baratos e consequentemente economicamente viáveis. parte de instrumentação, tá? Quando eu tenho compostos ópticos e eletrônicos, então a gente tem que tomar muito cuidado para ter essa padronização e principalmente essa calibração. A gente usa no laboratório e muitas vezes esses equipamentos não estão calibrados. É óbvio que uma grande indústria ou mesmo um laboratório ela passa por uma certificação de tempos em tempos de forma obrigatória. Então, essas calibrações elas são de extrema importância para os equipamentos, tá? Coisas que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Para alguns equipamentos que nem é processo de calibração, é erro humano, poder dizer, por exemplo, verificação do nível da balança analítica. Se vocês lembrarem da balança analítica, eu tenho do lado dela um nível que ela tem que ser respeitado, tá? Se esse nível estiver torco, essa medida de massa não vai ficar correta. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e não é um processo de calibração, é um processo de cuidado do equipamento. Outra coisa que nós temos é o fato de, por exemplo, algo que eu preciso aquecer, a gente não dá o tempo de aquecimento para esse equipamento. A gente já coloca a nossa amostra ali dentro do equipamento frio. Isso pode também dar um erro para a nossa análise. o nosso analista, tá? É uma das partes mais difíceis da gente controlar, às vezes, onde a gente precisa de muito treinamento e de muita prática para isso, tá? Eu preciso de ter exatidão e precisão nessa análise, principalmente quando eu estou falando de concentrações muito baixas. E aí, como eu sei que eu tenho um bom analista, normalmente a gente faz análise intra e inter laboratorial da mesma amostra, tá? O que que seriam esses dois nomes que eu vou falar ainda aqui? Análise intra laboratorial dentro do mesmo laboratório, um outro analista vai pegar a mesma amostra e fazer o método de análise, tá? Do mesmo equipamento, mas é outra pessoa que está fazendo. E isso a gente já vê se o problema é do analista, porque as duas amostras, né? A mesma amostra, as duas análises devem ter resultados idênticos ou muitíssimos parecidos, tá? E o inter laboratorial que é quando eu vou pegar a mesma amostra e dá para um outro laboratório fazer essa análise. E aí você vai ter um outro equipamento, outro analista, outro laboratório, outro meio total, e as duas respostas também devem ser iguais, tá? E, normalmente, com os analistas estão acompanhados os erros, tá? O que que seriam esses erros? Essa concordância das médias. Porque se eu tiver ali a média de três valores muito distantes, quer dizer que o erro está muito grande, é preciso de uma dispersão menor, tá? Dentro dos erros, a gente divide em dois tipos, os erros determinados e indeterminados, tá? Os erros determinados, a gente costuma falar que a gente tem um valor definido, porque, normalmente, a gente consegue controlar esses erros determinados, que por mais que a gente toma cuidado, tá? Esses erros podem estar inerentes ao próprio meio, tá? Então, eles são difíceis de ser detectados, mas podem ser arrumados. Os erros operacionais, tá? aí depende da capacidade técnica do analista, por exemplo, um erro de amostragem, em vez de eu pegar a amostra certa, eu pegar a amostra errada, tá? Erro na medida volumétrica, vou falar disso aqui hoje, a questão de vidrarias, a medida de volume, tá? Qual que é a forma correta de utilizar, porque senão a gente vai ter esses erros, tá? Erro de diluição, erro de preparo de padrões, tudo isso está relacionado também com esses preparos de solução, tá? Erro de pré-julgamento, tá? Forças resultantes da determinação dessa amostra, então a amostra vai se degradando, pode também estar relacionado a esses erros, e erros pessoais, tá? Que aí é algo não aceitável de forma nenhuma, tá? Por exemplo, não identificar a amostra de forma correta, tá? Erro de anotar alguma coisa, tá? Não seguir o método correto, erro no registrar os dados, erros de cálculo, isso é inaceitável, e erros de interpretação de resultados. O interesse nosso com o curso é que vocês saiam daqui com zero erros, tá? Porque são coisas que a gente consegue controlar. Por isso que às vezes a gente está, quando a gente está em laboratório, a gente sempre fala, anota o que é, anota o que vocês estão fazendo, e tudo mais. Porque queira não, isso é uma prática para o dia a dia de vocês. Quem for trabalhar em laboratório, saiba que não é ali que a gente é professor chato pra caramba, que está enchendo as paciências para que vocês anotem tudo o que vocês tiverem fazendo. Na vida de vocês, tem que ser assim também dentro do laboratório. Laboratório é coisa séria que se não tiver cuidado, pode ocasionar um grande acidente, né? Eu fico super brava quando vocês me chamam numa bancada, tem lá dois balões volumétricos transparentes, com um líquido transparente dentro, e vocês olham pra mim e falam professora, qual que eu coloco aqui na bureta? Eu olho e falo você anotou? Não. Falei, bom, então você vai começar do começo, né? Porque minha bola de cristal não funciona. E pensem que vocês perguntam isso pra mim. Pensa que vocês podem fazer isso com o chefe de vocês. Imagina que legal você chegar pro chefe e falar chefe, eu não sei o que que tá aqui. Ele vai olhar pra você e falar passe no RH que ele vai te contar o que que vai acontecer. Vai levar a Bela de uma demissão. Então, é chato às vezes, mas depois vocês acostumam e é de extrema importância. Erros instrumentais, como eu já comentei antes, e de vidrarias, vidrarias mal calibradas, aí, buretas, petas, balão volumétrico e impurezas presentes. E pegar um reagente velho, um reagente com uma impureza errada, vai dar um erro também. Esses seriam os erros determinados, que são aqueles aonde a gente consegue controlar. a gente entra agora nos erros indeterminados, que são aqueles aonde a gente não consegue controlar. Na verdade, a gente não sabe da onde vem, tá? Não tem como dar um jeito nisso. Porém, existem os tratamentos estatísticos. São graças à estatística que a gente consegue comprovar que esses erros são completamente aleatórios. enquanto os erros determinados têm uma tendência, por exemplo, se aquela balança estiver descalibrada que vocês estiverem usando, com a certeza que ela sempre vai ou aumentar ou diminuir o valor. Ela não vai ser de forma aleatória. Então, por exemplo, se ela aumente o volume, quer dizer que toda a massa, desculpa, toda vez que você pesar alguma coisa, ele vai dar uma massa maior e vai dar um erro maior para todos os dados. Já nos erros indeterminados, não, são erros completamente aleatórios, onde às vezes ele dá um pouquinho mais, às vezes dá um pouquinho menos, e isso não faz grande diferença. E um erro importante é o erro de expressão de resultados que está relacionado com os algoritmos significativos. Algarismo significativo é algo que a gente acaba passando, muito batido na nossa vida, mas que cada vez mais ele tem vindo como algo importante. Eu vou comentar dele aqui, mas depois eu vou pegar um material só sobre algarismos significativos, que essa importância vem crescendo cada vez mais. Tanto para saber quantos algarismos significativos vêm nas nossas determinações, quanto nos cálculos. Sabe aquela coisa que você já deve ter ouvido falar? Professora, quantos casos a gente deixa depois da vírgula? Com certeza, se vocês não falaram isso, vocês já ouviram alguém na sala de aula fazer essa mesma pergunta? E isso, eu só olho para vocês e falo, depende de quantos algarismos significativos eu esteja falando, tá? Mas aqui, de forma rápida, o que seria esses algarismos significativos? São números que nós temos onde zero à esquerda não conta, porém, zero à direita conta, tá? Então, aqui eu tenho três exemplos, nos três exemplos eu tenho quatro algarismos significativos, né? Porque o zero à esquerda aqui não conta, porém, o zero no meio e o último vai contar, tá? Mas, como eu falei, eu vou falar um pouco melhor desses algarismos significativos depois, tá? E sempre a última casa é o nosso erro, tá? Então, tomem cuidado, já devem ter usado, quando usaram a balança em época pré-pandemia, ali, vocês devem ter reparado que quando a gente vai pesar alguma coisa na balança, a última casa ali às vezes varia e é bem provável que a professora falou, não tem problema, é normal a última casa variar, é devido essa incerteza da última casa que ocorre em todos os instrumentos, seja ele volumétrico, de massa, que eu estiver medindo sempre a última casa é a nossa incerteza. E aqui tem um diagrama geral dos nossos possíveis erros, né? mais ou menos do que a gente falou. Outra coisa que não estavam aqui, que é bom comentar, são porém, se você for pegar uma amostra, um pó de uma amostra e você tiver com muita ventilação, deixar aquele pozinho ali em cima, a tendência é que o vento vá levar e você vai perder essa amostra sem nem perceber. que a iluminação pode ter a ver, vou trabalhar no escuro por causa disso? Não. Se você tiver uma amostra que seja degradada pela luz, você tem que saber que você vai ter que trabalhar sempre com vidrarias âmbar para que não tenha esse produto, esse problema. São todas as coisas que a gente acaba conseguindo controlar essas incertezas aqui. Algumas coisas para a gente, quando a gente fazer uma análise, garantir que essa análise ela é confiável. Se eu não gostei. uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, criticidade, tem que saber se a coisa que vocês estão fazendo está certa ou está errado, a frequência que vocês estão fazendo, conforme mais você é feito, mais vocês têm conhecimento, o grau de automação e a complexidade, quanto mais complexo o método, mais tem que ser controlado, e os históricos de valores obtidos. Por exemplo, vocês estão lá no controle de qualidade de uma empresa, a amostra tem que sair sempre, vamos supor, com 0,5 de concentração de alguma coisa. Vocês fazem isso todo dia, há dois anos. Normalmente, o valor varia entre 0,4 e 0,6 e está tudo certo. Uma vez, vocês vão fazer essa amostra e dar lá 1,3. Você tem que ter critério, você critica para isso, falar, opa, alguma coisa está errada. Vai refazer o método para confirmar aquele dado, se realmente tiver, pode ser problema no lote ou se não foi algum erro que ocorreu ali e que errou a análise. Número de repetições. Como eu comentei, deve-se fazer pelo menos uma triplicata, ou seja, para cada amostra deve-se fazer pelo menos três vezes da mesma amostra, fazer análise três vezes daquela amostra, para que a gente tenha a média e o desvio padrão e garanta aqueles dados. Deixa eu falar um pouco de média e desvio padrão mais para frente. Pode ocorrer rejeição de resultados, como eu falei, quando eu tenho um fato anormal, eu tinha lá a média era 0,5, deu um resultado de 1,2. Opa, está muito normal, vamos descobrir o porquê. E aí, o porquê tem várias opções, perda ou contaminação da nossa amostra, dano no recipiente ou errou no procedimento operacional normalmente. só que essa rejeição tem bastante cálculo, estatística sempre vem junto. Quando a gente sabe que a gente pode confiar nos resultados. Quatro questões principais, a existência de exatidão e precisão de uma amostra, são dois termos parecidos, mas que são bem diferentes, sensibilidade e especificidade dessas amostras. Além disso, nós precisamos cuidar da simplicidade, então métodos mais simples são métodos preferidos, análise simultânea, então se a gente conseguir um método que a gente consegue analisar várias coisas ao mesmo tempo, é sempre melhor, aplicabilidade, então aplicar para a nossa amostra, custo, tempo, como eu falei anteriormente, quando a gente está numa empresa, o custo é algo importante e quando a gente fala custo, não é simplesmente equipamento, reagente e tudo mais, o tempo de trabalho normalmente é um dos maiores custos que nós temos dentro de uma empresa, então os funcionários normalmente, e também levar em conta as considerações ecológicos, tentar impactar o menor possível o ambiente. Vamos entender melhor esses casos aqui, para ter essa confiabilidade. que é o processo de exatidão, é quando a gente quer saber se o resultado se encontra perto do resultado real, então, se o que a gente está dando de resposta realmente era o que tinha que ser feito, uma das duas formas que a gente tem, uma das formas é porcentagem de recuperação, então eu conheço uma amostra, adiciono o nosso analito ali dentro e refaço a nossa análise, por essa diferença eu consigo comprovar que eu estou analisando o que realmente tinha ali dentro. E, outro que é o mais comum, é fazer outros métodos, então, por exemplo, tem dois métodos que eu posso fazer lá a ureia que está presente na urina, eu comparo os dois métodos e os dois têm que dar valores iguais para a mesma amostra, tá? E a precisão, tá? Que é quando eu tenho várias medidas da mesma amostra e os resultados são iguais, tá? e aí que eu tenho a repetibilidade interlaboratorial, que eu pego a mesma amostra e é feito em vários laboratórios diferentes. Então, para entender essa parte de exatidão e precisão melhor, a gente tem aqui uma figurinha que é bem clássica que nós temos, tá? Que é um jogo de dardo. Quando a gente pensa num jogo de dardo, a nossa intenção é que a gente acerte no meio, no alvo, né? Então, quando eu tenho uma amostra que é precisa e que é exata, é quando eu pego todos os meus dardos e eu consigo acertar todos no alvo, no meio, que é a nossa resposta correta, tá? Agora, se, por exemplo, eu acertar todos juntos, só que todos eles indo para o mesmo canto, como aqui embaixo, né? Ou seja, todos os dados estão muito próximos entre si, eles são muito precisos, só que eles estão longe do resultado real, que seria o centro do nosso alvo. Então, eu tenho um resultado preciso, só que ele não é exato, tá? Então, já aqui, quando eu tenho todos os dados, eles não são próximos entre si, porém, quando a gente faz a média desses dados, ele dá um valor real, muito próximo do valor real, aí eu tenho um resultado, ele é exato, porém, impreciso, né? Ele está, os dados aqui não estão muito próximos do real, mas na hora que eu posso amende, ele fica real. E quando eu tenho um inexato e impreciso, é aquele que ele está longe do centro e não estão próximos entre si, tá? Quando eu tenho aqui, nesse caso, que eles são precisos, porém inexatos, é quando eu tenho aqueles erros determinados que eu comentei com vocês, aonde os nossos dados, ele vai ter a tendência em todos eles ir na mesma direção, por exemplo, aumentar a massa, assim por diante que nós temos. Se eu tenho um resultado exato e impreciso, que é esse caso aqui, eu posso dizer que os erros indeterminados são muito grandes, certo? porque eles estão aqui de forma aleatória, porém, o valor médio deles dá no nosso valor real, tá? São as duas formas que a gente tem. E o inexato e impreciso é aquele método que está totalmente errado, começa de novo, que tem muita coisa para melhorar. Mais alguns indicadores de precisão temos aqui sensibilidade, tá? Que é quando eu faço pequenas alterações na concentração da nossa amostra, eu vou alterar a resposta que eu tenho, quanto maior a sensibilidade, melhor o nosso método, tá? A nossa especificidade que eu tenho o método vai detectar só o que eu quero, tá? Então, quanto mais específico com esse método, melhor ele é, porque eu posso ter um monte de interferentes ali e não vai aparecer no nosso método, tá? Ele faz dele ser seletivo, tá? Ele pode ver vários analitos ali dentro, só que eu só vai distinguir, só vai pegar quem eu quero. E um método robusto, ou a robustez desse método, é extremamente importante, principalmente quando a gente tá falando de vários analistas, porque com pequenas variações do método, o método continua funcionando, porque ele é muito importante quando a gente tem vários analistas. Às vezes, na hora de pipetar, alguém pipeta errado, na hora de pesar, alguém pesou errado, e aí, esses pequenos erros não atrapalham tanto o método, o método continua funcionando, porém, a gente tem sempre que tomar cuidado a esses detalhes. Então, dois termos bem parecidos agora também, repetitibilidade e reprodutibilidade, tá? A repetibilidade, tá? Tá relacionado com principalmente os órgãos aí, metro e o ISO, tá? E essa relação intralaboratorial, tá? Que é quando são executadas pelo analista, analista diferentes no mesmo equipamento dentro do mesmo laboratório. Já a reprodutibilidade está relacionado com interlaboratório, laboratoriais. Então, é a mesma amostra em laboratórios diferentes, equipamentos diferentes e, principalmente, analistas diferentes também. algumas coisas para a gente confirmar a eficiência desse método, tá? Uma das principais é utilizar material de referência. Hoje em dia, a gente consegue achar material de referência para quase tudo, são normalmente caros, mas são materiais que a gente compra e com a concentração garantida. então, através deles, eu realmente sei a concentração que tem que dar e a hora que a gente desenvolve esse método, eu sei o que eu tenho que arrumar para ter aquela concentração, tá? As relações interlaboratorial, tá? Que é o que a gente falou, dessas análises intra, inter e intralaboratorial, tá? E o controle de qualidade com os cálculos estatísticos que são extremamente importantes, que a gente vai ver ao longo da nossa disciplina também, tá? Vimos toda essa parte de controle de qualidade do método analítico, vamos falar um pouco dessas etapas do nosso método analítico. Antes disso, deixa eu só ver uma coisa. Eu acho, meninas, que mais uns 20 minutos eu devo acabar isso daqui, 20 minutos, no máximo meia hora, só que a gente teria nosso intervalo daqui 10 minutos. Eu posso continuar e aí qualquer coisa a gente acaba mais cedo e aí sem intervalo? É, pode. vamos para as nossas etapas para uma análise química, tá? Beleza, eu quero fazer uma análise química, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa antes de pensar, antes de começar uma análise, é querer saber o que você quer saber. Se eu quero saber, primeiro, se é uma análise quantitativa ou se é uma análise qualitativa? e eu tenho que saber a pergunta do que está ali dentro. Por exemplo, eu quero saber se a pessoa tem diabetes, sim ou não, eu vou ver lá o índice glicêmico dela, é uma pergunta. Outra opção de pergunta é, eu quero saber qual é o índice glicêmico do paciente, aí é uma análise quantitativa que eu vou saber o quanto que eu quero. A partir dessas perguntas, é aí que eu monto o nosso método analítico. Então, primeira coisa, eu vou saber no que eu quero, eu vou escolher o método, vou fazer ele por titulação, por gravimetria, o que que for, com base no método. Eu vejo como eu tenho que ter essa amostra, o quanto de amostra eu vou ter que pegar e aí eu vou preparar essa nossa amostra, tá? Quando eu falo preparar, ou eu vou ter que concentrar, ou eu vou ter que diluir essa amostra, vai depender do que eu tiver e aqui do nosso método de interesse. Fez isso, pegou a nossa amostra, vamos eliminar os interferentes. Algumas amostras tem que tomar cuidado, porque pode ter outras coisas ali que vão interferir na nossa amostra, aí a gente tem que dar um jeito de fazer uma limpeza nessa amostra. Medir essa amostra, essa propriedade, se eu fazer uma titulação, medir o volume e assim por diante, e, por final, fazer os cálculos e essa avaliação dos resultados. que eu acho que é de extrema importância e a gente vai acabar focando aqui também nesses cálculos. Então, são várias etapas e todas devem tomar muito cuidado. Eu vou falar de duas coisas agora, a gente já dá início para a semana que vem, são duas medidas que tem que tomar muito cuidado. São duas medidas que a gente vai falar bastante na nossa aula nessa disciplina aqui. São medidas do nosso dia a dia e que, às vezes, a gente negligencia elas. A primeira medida é a medida de massa. Tomem cuidado. peso e massa são coisas diferentes. Em laboratório, na balança da farmácia, a gente mede a nossa massa. peso é uma força, a força gravitacional, onde nós temos a nossa massa multiplicada pela nossa gravidade. A gente costuma chamar de peso, 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 mas está errado. O correto é chamar de massa. balança. Tenho três exemplos de balança, desde a mais primordial, que é a balança de dois pratos, balança de um prato, que são as analógicas, e até a eletrônica, que a gente está bem acostumado a utilizar. Alguns cuidados na hora de utilizar a balança. Deixa eu coloquei ela aqui. Primeira coisa, a gente tem alguns tipos de balanças diferentes, quantidade de matéria diferente. A gente tem balanças grandes no mundo, até balanças extremamente sensíveis. e conforme nós vamos aumentando a sensibilidade dessa balança, maior o cuidado que nós vamos ter. Por exemplo, aqui para essa balança analítica que a gente está acostumado a encontrar nos laboratórios. Vamos supor que eu quero pesar algo dentro de um becker. Eu vou colocar o becker, fechar todas as portas, tarar. O que é esse tarar? É deixar a balança comum, zero. ela vai descontar automaticamente o peso desse becker. Beleza, coloquei isso, aí vou lá abrir, não toco mais dentro desse becker, nem por fora, porque nossa mão tem oleosidade. Por mais que a gente ache que não, essa oleosidade vai ser transferida ao becker. Posso ter acabado de lavar a mão, ela vai ser transferida. dentro da balança você vai com cuidado colocando o que você tem interesse de pesar ali e olhando a massa, até que quando estiver muito próximo, se coloca um pouquinho, fecha as portas da balança, confere a massa e vai colocando. Sempre, por exemplo, numa balança analítica, você só confia na massa quando as portas estiverem fechadas. É chato, às vezes, mas qual que é a grande questão desse fechamento dessas portas abre e fecha? Quando a gente fecha essas portinholas aqui da balança, são essas aqui, as duas laterais e a superior, eu garanto que não tenha vento e o vento é um dos principais fatores que vai dar erro nessa pesagem. Então, são quesitos que a gente tem que controlar. Coloquei aqui o exemplo de tipos de balança mais comum, em laboratório, é óbvio. A semi-analítica, que tem precisão de 0,001, bastante de encontrado no laboratório, até 5 quilos eu consigo medir. analítica também comum com mais uma casa decimal e 520 gramas. Repara que conforme eu aumento a precisão, eu vou diminuindo a capacidade que essa balança vai ter e, consequentemente, o cuidado que a gente tem. Entramos aí para a semi-microanalítica, microanalítica até a ultra-microanalítica, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas após a vírgula. Lembrando, como a gente falou lá no começo um pouco de números decimais, sempre a última casa é o nosso erro, então eu consigo confiar em todo o anterior. Falando de massa, só para a gente lembrar aqui das conversões de massas de quilo para equigrama, decgrama, grama, decgrama, centigrama e miligrama. É conveniente só usar normalmente quilograma, grama e miligrama, que são os mais conhecidos. Então, de quilo para grama, eu multiplico por mil, por exemplo, de um quilo, 1,45 quilos dá 1.450 gramas, tá? E de grama para miligrama, eu também multiplico por mil. Então, 0,361 gramas dariam 361 miligramas. e o inverso seria divisão. Então, de miligramas para gramas, eu divido por mil e de gramas para quilo, eu também divido por mil. para a gente finalizar o último assunto, só para a gente terminar hoje, a gente vai falar um pouco de medida de volume, tá? A gente usa bastante volume em laboratório, porque as vidarias facilitam bastante. E o que eu posso utilizar no laboratório e confiar no seu volume? Seriam basicamente essas cinco vidarias que realmente são confiáveis. A primeira aqui é a nossa pipeta volumétrica, é aquela pipeta onde eu só tenho uma marcação, então ela só tem a possibilidade de um único volume, por exemplo, aqui 10 ml. Normalmente, ela tem essa barriguinha mais gordinha aqui no meio, tá? e ela é um volume único, é um dos instrumentos de volume mais preciso que nós temos, né? Porque ela tem um único volume, o erro normalmente é menor. Se eu pegar, por exemplo, a pipeta graduada que nós temos aqui, ela também é muito precisa, só que faz eu ter várias marcações, faz com que o erro seja ainda um pouco maior, se eu comparar com a pipeta graduada, tá? Balão volumétrico é outro, viraria de extrema precisão, tá? Eu vou preparar normalmente soluções aqui dentro, tem uma marcação de volume só, então a gente tem balão aí de 5, 10, 25, 50, 100, até balão de 2 litros, mas cada balão tem uma única marcação. então normalmente a gente coloca a solução aqui e acerta o nosso menisco. Próximo que nós temos é a proveta, proveta normalmente a gente usa para grandes volumes, não é a melhor precisão que nós temos, mas ela ainda tem uma boa precisão, tá? E aí nós temos provetas de 25, 50, 100, diversos volumes, a gente usa bastante para pegar volumes fracionados que normalmente na balão volumétrico a gente não conseguiria. E por último aqui de medida de volume bem confiável é a nossa bureta, a nossa bureta a gente vai comentar bastante ela aqui, ela vai ser usada na titulação, a bureta é essa vidaria aqui onde na ponta eu tenho uma torneirinha, então eu encho ela com a solução de interesse, o zero fica aqui em cima e eu vou abrir nessa torneirinha para escoar o volume de interesse, tá? Ela é bem precisa e bem utilizada. Então de precisão eu tenho a bureta, balão volumétrico, pipeta volumétrica, são os mais aconselháveis, porém nem sempre os volumes são permitidos e aí que a gente entra, nossa pipeta graduada e o nosso proveto. Em um laboratório nunca confie na marcação existente, nem em Becker, nem em Erlenmeyer, tá? Eles normalmente, eles vêm com as marcações de volumes aqui do lado, porém as marcações são aproximadas, a gente não pode confiar nessas marcações para algo analítico, algo que realmente depende dos cálculos e dos valores. Então tome muito cuidado ao medir qualquer coisa no laboratório, não confie nos volumes, nem em Becker, nem nos Erlenmeyer, esses volumes estão ali só para ter uma noção e não em valores extremamente confiáveis, tá? Falando em medidas e confiáveis, né? Toda vez que vocês forem fazer uma medida de volume, tá? Elas devem ser feitas na altura dos olhos, tá? Então o correto por exemplo, eu quero medir aqui, eu tenho que segurar que eu tô medindo e olhar na altura dos meus olhos, tá? Eu não posso se eu quero olhar aqui, olhar de cima ou olhar de baixo. Isso é um erro muito grande que ocorre em laboratório. Vocês devem lembrar dos nossos laboratórios ali no Novarco, que nós temos a nossa bancada aqui e no meio tem uma bancadinha mais alta. Aquela bancadinha mais alta ali não tá ali à toa, tá? É pra quê? É pra que vocês consigam colocar a vidraria ali em cima e na altura dos olhos consiga acertar o menisco, tá? Veja a diferença aqui. Quando eu tô na altura certa, na altura dos olhos, eu consigo ver exatamente o volume de 19,7, né? 20 tá aqui, 19, 19,1, 19,2, 19,3, 4, 5, 6, 7, 19,7, correto. Se eu olhasse isso aqui de cima, nosso olho olha errado iria ver ali em torno de 19,6 e se eu olhasse de baixo daria 19,8. Ah, mas é só 0,1, não é muita diferença. Faz diferença? Sim, tá? São esses pequenos detalhes que vão fazer um bom analista de uma lista intermediária, tá? São esses detalhes que às vezes a gente pega no pé e que fazem toda a diferença, tá? Porque esse 0,2 vai somando de 0,2 em 0,1 e 0,1 de cada solução, vai multiplicando esses erros e no final o erro está gigantesco. E aí a gente entra naqueles problemas de exatidão e precisão na nossa amostra. E só para a gente finalizar, é o último slide, só algumas conversões aqui. A gente costuma muito utilizar de litro para ml, que é o sistema mais comum, né? Então, um litro é mil ml, porém, a gente tem um sistema internacional, que deveria ser mais usado, seria um metro cúbico, tá? Onde um metro cúbico é mil litros. E aí eu conseguiria fazer essas conversões e um milímetro é igual a um centímetro cúbico. Então, com isso, eu conseguiria fazer as nossas conversões entre, por exemplo, um metro cúbico é um milhão de ml, tá? Porém, no nosso dia a dia, a gente acaba usando muito mais litro e ml e que vai ser o que a gente vai usar também. agora acabou. Bom, dúvidas? Bom, se não tiver nenhuma dúvida, lembre que tem a avaliação diagnóstica para ser feita, me enviar até a quarta-feira, aproveita o resto da noite de hoje e faça, tá? Essa aula já vai subir para o AVA, no máximo, até amanhã. Para a próxima sexta-feira, eu peço que vocês me mandem um WhatsApp essa semana só para eu salvar o telefone de vocês. Eu confirmo se vai ser pelo calendário de aulas ou por esse link, mas a gente vai se falando durante a semana. Tranquilo? Para mais nada, é isso. boa noite, bom final de semana, até a próxima sexta-feira. Boa noite, professora. Boa noite, até mais. Até mais. e aí, tchau. 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 Tchau.